Música Cabalinho bom, é o meu cavalo na canta Que está galote, que está próximo, faz de nós Mas não me atira no chão Oi, cabalinho bom, é o meu cavalo na canta Quando amanhece o ranchinho fica alegre E toda roça é um paraíso em flor Eu vou dormir, a nação e vou ao ponto passear Ainda léu, a garipó, meu amor Eu sou o cabalinho bom, é o meu cavalo na canta O cabalinho bom, é o meu cavalo na canta Que está galote, que está próximo, está próximo, faz de nós Mas não me atira no chão O cabalinho bom, é o meu cavalo na canta O cabalinho bom, é o meu cavalo na canta O cabalinho bom, é o meu cavalo na canta O cabalinho bom, é o meu cavalo na canta Que está galote, que está próximo, está de nós Mas não me atira no chão O cabalinho bom, é o meu cavalo na canta O cabalinho bom, é o meu cavalo na canta